A pandemia na nossa indústria, ela acelerou a demanda, ela acelerou a demanda e todo mundo, em março, achava que ia ser uma catástrofe, a gente achava que existe uma correlação muito forte entre o crescimento econômico, PIB, com a venda de produtos, de tecnologia, então um ponto de PIB às vezes varia 3%, por exemplo, a venda de um computador, para mais ou para menos, Então é uma correlação muito forte. Quando a gente viu que o PIB ia cair, todo mundo pisou no freio, em supply chain, nós e a torcida do Flamengo também, e a do Corinthians, todo mundo junto, e a gente segurou, porque a gente achou que o impacto ia ser muito forte, as pessoas não iam ter dinheiro, o desemprego ia reinar muito forte, e seguramos o supply. E o que aconteceu nestes meses de pandemia, e podemos dizer completados, três meses de pandemia, porque isso deflagrou em final de março, e agora fechamos junho, houve uma aceleração tremenda dos produtos que nós vendemos. Assim, nós vemos em computadores um mercado crescendo acima de 50% nesses meses, tá? Mas, Roberto, quando você fala isso, a IDC soltou uma pesquisa dizendo que realmente o primeiro trimestre foi muito acima do que se esperava, falando de janeiro, fevereiro e março, mas a previsão dela, da IDC, ainda é que vai ter uma queda no mercado brasileiro. Pelo que você está colocando, não. As vendas vão, as vendas estão acontecendo, e, ao contrário, o setor vai ter uma resposta positiva? Tá, então, nessa frente de negócios, né? Existe uma questão de metodologia. O IDC, ele mede o CELIN. O que é CELIN? O CELIN é quando eu, fabricante, vendo ao varejista, ok? O IDC, ele não mede o CELIN, que é quando o varejista vende para o cliente final. O que eu te disse, os números que eu te disse, eles são números de CELIN, da venda real, que é o que conta. Então, antes, nós trabalhávamos com três meses de estoque no varejista, hoje existe menos de um mês de estoque nos varejistas. Então, você vai ver o número do IDC comprimido e menor e com uma retração. Por quê? Porque o supply chain freou. Quer dizer, nós, fabricantes, seguramos a produção. Nós achávamos que o mercado ia cair. Como nós achávamos que ia cair, a gente não tem produto para vender. Se a gente não tem produto para vender, o número do IDC cai. Mas ele é limitado pela oferta. Veja, a gente tinha uma tempestade absurda. O dólar disparou. Nossos preços, infelizmente, os componentes são todos cotados em dólar. Então, 85%, 90% dos nossos custos estão em dólar. Então, é um efeito, na indústria de tecnologia, um efeito completamente diferente do que todo mundo esperava. A tecnologia, ela passa a ser, o computador, ele volta a ser algo muito, o smartphone já era e continua sendo. E outros itens, como o caso inteligente, também passam a ter uma atração maior. Existe uma demanda maior no mercado? Não há dúvidas. Existe uma outra mudança, Ana Paula. Existe uma tendência mundial de que as pessoas cada vez queriam alguma coisa mais cara de tecnologia. Se ela fosse consumir, ela queria o melhor produto, o mais caro, a melhor marca, etc. A gente já consegue afirmar, e isso o IDC, a gente teve reunião com eles ontem, de que as pessoas começaram a voltar a ver o valor pelo dinheiro. Que é o posicionamento de, eu estou pagando tudo e quanto de valor isso me traz. Então, eles começaram a respeitar mais o dinheiro deles, para buscar produtos value for money. Que é um posicionamento muito aderente com a positiva. Então, o que nós sentimos é que a nossa linha de produtos, ela saiu muito fortalecida. Se você tem dados abertos, se você entrar, por exemplo, no Google Trends, você vai ver que a positiva tecnologia, nesse período de pandemia, está tendo um incremento bastante substancial nas buscas dos seus produtos ou da marca positiva. Isso acontece para nós num timing perfeito, porque o timing que a gente vem trabalhar na empresa é um reforço muito grande. A gente acredita que a gente é brasileiro e que a gente consegue fazer tão bem quanto os chineses, quanto os coreanos, a gente acredita nisso.